O Momento Mágico da Hora da História com o Grupo de Estudos Saint-Germain. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, como é bom a gente se encontrar aqui para contar umas histórias. E hoje a gente vai contar uma história, aliás, mais um capítulo da Turma da Mônica em Allan Kardec. Princípios e Valores, dos autores Maurício de Sousa, Luiz Ru Rivas e Alamitio. Vamos para o nosso capítulo? Simpatizar é preciso. Posso contar mais uma do dia em que fomos àquele museu famoso? Perguntou a Marina. Ao Museu do Louvre? Disse o Cebolinha com muito desgosto. Ah, essa não. Isso mesmo, confirmou a Mônica. Marina contou. Como foi legal ver as belas obras de arte do museu, porque ela, como artista, teve a chance de conhecer a sensacional pintura Monalisa. Todo mundo ficou muito admirado, falou Franginha. Mas, enquanto a Mônica não tirava os olhos da obra, ela se imaginou sendo desenhada pelo famoso Leonardo da Vinci, disse a Magali. Marina continuou contando que foi nesse momento que o Cebolinha brincou. E vai parecer a dentuça lisa, ou melhor, a golducha lisa. Cebolinha! Gritou a Mônica muito brava, dando-lhe uma bela coelhada em pleno museu. Ai, eu queria saber como um artista consegue criar obras tão bonitas, suspirou a Marina. André explicou uma frase de Allan Kardec para isso. Os bons espíritos simpatizam com as pessoas capazes de se melhorar. E isso vale para as artes. Como Da Vinci, além de pintor, foi um grande inventor, ele deixou muitos projetos para ajudar a humanidade. Ele deve ter recebido as melhores inspirações para as suas artes, afirmou André. Mônica, então, concluiu. Ouviu, Cebolinha? Se tentar fazer algumas das suas artes, você vai simpatizar com o meu coelhinho. E todo mundo caiu na risada, menos o Cebolinha, é claro. E aí, meus amiguinhos, vocês gostaram da história? Essa Mônica e esse Cebolinha, né? Estão sempre brigando. Brigando. Mas vamos falar de novo da frase? Os bons espíritos simpatizam com as pessoas capazes de se melhorar. Hum, muito legal isso, né? Quer dizer, quanto mais a gente vai ficando, a gente vai melhorando, mais os bons espíritos nos ajudam. Não é bacana? Vamos conversar sobre isso aí? Beleza, que bom! Assim que eu gosto. Um beijo para vocês e até o próximo capítulo!